Presidente, o que me traz hoje aqui é simplesmente fazer umas velhas cobranças de alguns pedidos do vereador Enéas, que hoje nós vivemos um momento aí de uma campanha e todos nós sabemos que quando chega numa campanha, numa campanha, as coisas se tornam mais fáceis. Agora, digamos, eu venho aí trazendo vários pedidos de uma passarela que liga a rua Santa Isabel à rua Lauro Pereira, Santa Isabel, é no bairro Horta, e Lauro Pereira no bairro São Raimundo. Essa passarela, já fiz vários pedidos e sei que não é fácil para o município construir, mas o Estado se torna bem mais fácil. Então, hoje eu venho aqui fazer essa cobrança para que o Executivo possa fazer uma cobrança lá em cima, no Palácio dos Leões. Depois, vamos para a Rua do Arame, que eu sei que vai ser feito, mas que lá seja uma prioridade. É uma rua que sempre vem dando trabalho ali para todos nós que passamos por lá. É uma rua bem difícil, muita água, a chuva já se afastou um pouco, e lá a situação está feia. Assim como a Rua do Rodrigo, lá no bairro Anjos da Guarda. Eu acredito não só essas duas ruas, como as várias ruas que estão precisando de uma reforma, com uma velha pissarra. E depois, é uma coisa até um pouco difícil para eu falar aqui, mas eu não vou falar nada demais. Eu sempre fico observando aquele estacionamento ali próximo ao Banco do Bradesco, as pessoas que não entendem, ou entendem, fazem por querer, não sei, não dá para entender. Quando entram vários caminhões, hoje a nossa rota aqui de Timbiras faz parte de um tráfego de caminhões, e nós temos bastante fazendeiro, e até mesmo indo para São Luís, que se torna mais fácil. As pessoas ficam estacionando ali no meio da rua, ali próximo do Bradesco. Quem não sabe, ali não se torna, é uma EMA, presidente. Todos vocês sabem que ali é uma EMA que liga a Coruatá, a Vagem Grande, e as pessoas estacionam, ficam sempre atrapalhando. Então, eu queria que colocassem umas placas lá, educando, para fazer uma, tipo uma blitz, educativa, para ensinar aquelas pessoas a não estacionar no meio da rua, assim como em frente ao Vitoriano Abdala. Tem que fazer um trabalho para educar essas pessoas, saber estacionar os seus veículos, moto, carro, não existe estacionar no meio da rua, no meio da EMA. Ou você estaciona de lado, então procure um estacionamento. Estou cobrando, não é para a polícia chegar e prender os veículos, simplesmente educar, ou colocar umas placas, ensinando como estacionar. Beleza. Vamos para o próximo. Já fiz também vários pedidos de duas academias de céu aberto, nas Praças Benedita Alvim, na Praça Benedita Alvim, e na Praça do Anjo da Guarda. Só relembrando, vamos cobrar lá em cima, meu prefeito, vamos cobrar lá o governador, para que a gente possa procurar instalar essas duas academias de céu aberto nessas duas praças, porque hoje todos nós sabemos que a academia hoje é saúde, é vida. E meu muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.